Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Saldanha. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, já vamos iniciar o vídeo com essa nova alza delta que a Garena deu pra nós de graça. É só você coletar aí no jogo, né galera? Vai estar aí pro evento de login. E eu achei diferenciado o negócio, né galera? Eu nem sei como é que funciona em relação a paraquedas, se é maior ou não. Mas eu já testei aqui, né? Parece que o negócio desce mais rápido do que um paraquedas. Bom galera, mas o foco do vídeo de hoje, né? É em relação aos tokens lendários, né? Aquele token meio alaranjado que a gente pode estar conseguindo da seguinte maneira, né galera? Bom, eu vou falar aqui algumas coisas antes, né? Que é, primeira coisa, a gente não vai conseguir esse token jogando, né? Tipo assim, jogando, looteando. Por quê? Porque não está disponível para você coletar o token no loot. Também galera, não estará disponível para você coletar na caixa de loot, né? Você ali abate o inimigo e depois ir coletar o loot, né? Pra ver se tem um token e não tá tendo. Então, a maneira que a gente vai estar conseguindo esse token é a maneira que a gente termine a partida inteira, né? Ou então, termine a partida contra a squad. Como assim? Você joga uma partida, né? Você fica ali, sei lá, 5, 10, 15, 20, 20ª posição, né? E, ou você também pode estar jogando o CS, né? Que você pode estar perdendo ou estar ganhando. E vocês poderão ganhar esse token. E, uma coisa muito interessante é que esse token não vai dropar em todas as partidas. Então, fiquem atentos, né? Eu estou jogando uma CS aqui. Eu vou mostrar para vocês, né? No final, que eu vou conseguir coletar o token. Mas, eu quero que vocês entendam o que vocês têm que jogar, né? Vai depender muito da sua sorte, né? De você estar conseguindo a maioria sim ou não de token, né? No caso, você está ganhando o token ou não. E, vai depender muito, né, galera? Bom, é bem simples mesmo. É só você estar jogando aí as partidas ranqueadas ou partidas contra a squad. Ou então, partida clássica mesmo. E, se você tiver sorte, você vai conseguir o token. E, é bem simples mesmo. É só vocês estarem jogando. Joguem aí bastante para conseguir trocar pelaquela skin, né? Que é a skin que a Garena deu de graça. Que é a skin da Nau Carteadora. Que é uma skin muito top mesmo. E, o que estava faltando para ela, a gente estava conseguindo. E, era o token laranja, né? Que era o token lendário. O token azul, né? Eu já fiz um vídeo sobre ele. Mas, quem não sabe ainda, é só você jogar aí partida clássica normal. Que você vai estar conseguindo ele, né? Ou então, a TCS mesmo, você também consegue. E, é isso, galera. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal e deixem o like no vídeo para apoiar. Valeu, tamo junto e... Tchau! 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 Se inscreva no canal.